Inconsequentemente, quem vai via no baile bem louco Tava com a amiga Paula, cheia das duas balançando a pouco Poupa e bebê, tá solto, se solta na pica louco E se eu te dar o que tu quiser, ser trapada rola com o moço Poupa e bebê, tá solto, se solta na pica louco E se eu te dar o que tu quiser, ser trapada rola com o moço Poupa e bebê, tá solto, se solta na pica louco E se eu te dar o que tu quiser, ser trapada rola com o moço E se eu te dar o que tu quiser, ser trapada rola com o moço Poupa e bebê, tá solto, se solta na pica louco E se eu te dar o que tu quiser, ser trapada rola com o moço E se eu te dou o que tu quiser, cê tá banca E aí minha vida, como cê tá? Quando que nóis vai poder se ver? Que dia nóis vai poder se trombar Quero fazer coisas com você Mas não quero o peito de você espanar Porque eu só quero te tatar Vai tomar, tacatatar No fim da noite cê não se apegar Porque na minha boca cê só vai sentar Porque eu só quero te tatar Vai tomar, tacatatar No fim da noite cê não se apegar Porque na minha boca cê só vai sentar Porque eu só quero te tatar Vai tomar, tacatatar No fim da noite cê não se apegar Porque na minha boca cê só vai sentar Porque eu só quero te tatar E aí Coringa dos Fluxo Inconsequentemente trabalhando Vai limping louco Tava com a amiga Paula Cheia das duas balançando a pouco E aí Coringa dos Fluxo Na pica louca e se eu te dá o que tu quiser Cê trepada Rola com força Com pipi É pedaço Não se solta Na pica louca e se eu te dá o que tu quiser Cê trepada Rola com força E aí Coringa dos Fluxo E aí Coringa dos Fluxo E aí Coringa dos Fluxo Porque na minha boca cê só vai sentar Porque eu só quero te tatar Vai tomar, tacatatar No fim da noite cê não se apegar Porque na minha boca cê só vai sentar Porque eu só quero te tatar Vai tomar, tacatatar Porque na minha boca cê só vai sentar Ei, 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 ei Aaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah!